Queridos, nós vivemos aqui algo extraordinário E quanto mais a gente se aprofunda na palavra, no conhecimento Como diz, crescendo a graça e no conhecimento A gente passa a entender o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa geração Você querido, que acredita nessa palavra, que acredita nessa unção Recebe em nome de Jesus porque você é profeta para essa geração Hoje o que nós vivemos aqui, a gente tem vivido de uma forma muito gostosa e maravilhosa Em Paranaguá, o pastor Joel Engel esteve ministrando no retiro em Paranaguá Agora retiro de carnaval E ele liberou uma unção muito poderosa sobre a vida dos jovens Daqueles que aceitaram essa palavra e creram no seu coração E de lá para cá, Deus tem feito coisas maravilhosas O que está se vendo aqui é a palavra de Deus se cumprindo É a manifestação do céu na terra Aquilo que foi projetado no céu, sendo realizado sobre a face da terra Então eu determino, eu creio, eu tomo posse dessa palavra E sobre você que crê, em nome de Jesus É a manifestação do céu sobre a terra Ou seja, é céu na terra Viva céu na terra, sobre a sua vida, em nome de Jesus